CANTATE DOMINO 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 do docente. Eu diria em rigor a partir do ano 2000, quando se criou um programa de televisão denominado Nova Sur, financiado por o Conselho Nacional de Televisão e a Corporação de Desarrollo Pro O'Higgins, e cujo propósito era, comillas, melhorar a qualidade e equidade da educação, em consonância com a reforma educacional, utilizando como principais herramientas a televisão e internet. Legenda Adriana Zanotto Certamente, vale um voto de parabéns, franco, honesto, sincero pela iniciativa, que nós sabemos o tamanho da complexidade que representa, inicialmente, organizar uma gestão eficaz e eficiente, para que ela esteja a serviço da sociedade, através da educação. Eu agradeço a participação de todos, mais um END se concluindo. Fica o convite aqui já para o END 2014. Já sinalizei qual vai ser o tema de 2014, os aplicativos. E esse evento é um evento para discutir, apresentar soluções, e aí entra as oficinas com soluções. soluções extra, são soluções já consagradas, soluções já testadas e aprovadas por vários e vários, não só instituições de ensino, mas profissionais. Esse evento, ele se consagra como um evento de vanguarda, como um evento que se antecipa as ações. de vanguarda, que se antecipa as ações. Legenda por Sônia Ruberti